O presidente da Associação Comercial e Industrial de Arquemes, Fernando Villas, venceu os primeiros 40 dias à frente aqui da instituição, da associação, que tem um papel muito importante. A associação que se tornou mais presente, principalmente nesse momento de pandemia, são várias ações em conjunto com a Prefeitura e com o Governo do Estado. Vamos fazer um balanço desses primeiros aí, mais de 40 dias, já 45 dias. O que você percebeu, o que você aprendeu à frente da Associação Comercial e Industrial de Arquemes e se o desafio foi maior do que você imaginou? Bom dia, bom dia a todos. Então, o desafio realmente é bastante, mas a gente sabe que a diretoria que a gente tem, essa turma é bem forte, então a gente está bem encalçado, nós temos aí uma facilidade de convivência no setor político, no setor público, no setor administrativo, e isso facilita, facilita a entrada, facilita com que a gente consiga levar os projetos e buscar aquilo que realmente é o papel da Associação Comercial. O papel da Associação Comercial é tudo aquilo que os comerciantes pediam, que fosse mais participativo, que abrisse a Associação Comercial, a presença do comerciante aqui dentro, nós estamos vendo mais empresas se associando, porque a gente sabe que é importante a empresa estar associada, porque dentro da Associação Comercial ele tem um amparo, ele tem uma entidade que vai levantar a bandeira dele, vai puxar as demandas dele. Então a gente fica muito feliz com esses primeiros 40, 45 dias, nós estamos aí com várias ações, quase uma ação por dia, muito importante para o desenvolvimento da nossa cidade, principalmente no Vale do Jamari. Lembrando que não existe afinidade política nenhuma nesse trabalho. Esse trabalho é o trabalho, aquilo que realmente o comerciante pedia para ser feito. E nós estamos fazendo aquilo que era da vontade do comerciante, que é mostrar realmente o trabalho da Associação Comercial. Então, assim, nós temos aqui uma lista que a gente estava fazendo aqui, uma lista de todas as ações. Então essas ações foram aplicadas, nós fizemos isso aqui em apenas 40 dias. Nós tivemos aí várias ações relacionadas à saúde, nós sabemos que nós estamos passando por uma crise mundial e que a Ariquemes tem se destacado em relação ao estado de Rondônia pelas ações que tem feito. A prefeitura tem feito um bom trabalho, a Câmara tem dado apoio para a prefeitura, então a gente tem que elogiar isso. E a Associação Comercial está junto ali, dentro das reuniões do comitê, fazendo as ações junto ao comércio, que o comércio não é o culpado, defendendo o comércio, porque a gente sabe que o comércio toma todos os cuidados necessários, como o uso de máscara, álcool em gel, o comércio cuida. Quem não cuida são aquelas pessoas que vão nas praças, fumar na guile, tomar tereré, essas festas clandestinas, é aí que está sendo o problema. O comércio não, o comércio fiscaliza, o comércio cuida e o comércio não é o culpado. Então isso a gente demonstrou, mostrou com números, e isso a gente está bem seguro. Nós fizemos um plano de ação, junto com a Prefeitura de Ariquemes, apresentamos para a Casa Civil, que é o plano de ação adotado hoje no Estado inteiro, que independente da fase que esteja, nós não podemos ter uma insegurança. O comércio tem que funcionar. Porque as pessoas podem pensar, mas vocês estão preocupados com o comércio ficar aberto, não estão preocupados com as vidas. Pelo contrário, nós estamos preocupados primeiro com a vida, porque se o comércio fecha, nós não vamos ter impostos para pagar. Então nós não vamos ter dinheiro para manter a saúde em dia, nós não vamos ter dinheiro para a Prefeitura, para o governo manter os hospitais abertos, que são tratamentos caríssimos. Então a gente imagina aí que uma UTI, manter uma pessoa em uma UTI custa 7, 10 mil reais por dia. Então é caríssimo. Então a gente sabe que manter impostos em dias, nós vamos manter aquelas pessoas sendo tratadas. Então a gente se preocupa sim com a saúde. Nós nos preocupamos também com o comércio. O comércio estando aberto, nós vamos ter geração de emprego, as pessoas não estão em casa, ficando em depressão, estão trabalhando. Lá no trabalho ela está segura. Então assim, são várias ações que a gente fez. Nós defendemos o comércio durante a semana do Carnaval. Todo o Vale do Jamari comprou a ideia. O Vale do Jamari inteiro manteve os comércios abertos durante a semana do Carnaval, porque o comércio já foi penalizado demais lá atrás, fechou muito. Então nós não precisamos mais de feriados por enquanto, nós precisamos trabalhar, precisamos gerar renda. Fizemos aí várias ações para o nosso comércio. Iniciamos agora a campanha das mães, porque nós sabemos das raspadinhas das mães, porque nós sabemos que nós temos que incentivar o comércio, incentivar as pessoas a continuarem suas compras, incentivar o comércio a continuar gerando renda. Então nós lançamos agora a raspadinha das mães, com vários prêmios aí para a população. Inclusive o comércio estava com tanta vontade de receber essas campanhas, que nós iniciamos a venda, com quatro dias depois nós vendemos quase tudo. Então tem pouquinha coisa só de rifa para vender para o comércio. Então está bem no finalzinho. É coisa que levava ali, um negócio que levava 30 dias para vender, nós vendemos em cinco dias. Então a gente está muito feliz com a campanha, com o comércio que abraçou, o comércio está querendo movimentar. Enfim, nós fizemos várias ações. Uma, aeroporto, ações com a saúde, ações com o comércio. Nós temos aí essa licitação para comércios menores, que a Câmara dos Vereadores, a autoria da Câmara dos Vereadores, do presidente da Câmara, Renato Padeiro, foi muito bom isso aí. Isso valoriza o comércio local, valoriza o microempreendedor, valoriza a pequena empresa, e é isso que a gente precisa, não valorizar somente as grandes empresas, não buscar só trazer grandes empresas, mas também valorizar o pequeno, trabalhar o pequeno para que ele possa ser uma empresa grande também. Enfim, nós abrimos a associação comercial, deixamos ela escancarada para o comércio. Nós estamos vendo o reflexo disso, mais empresas se associando, vindo para a associação comercial, e a gente convida você, que ainda não se associou, é uma mensalidadezinha muito pequena, só que um apoio muito grande que você tem. E esse apoio, enquanto nós estivermos funcionando, nós precisamos de você. Então, o pequeno comerciante, o comerciante que não está associado, venha para a associação comercial, traga suas ideias. Nós fizemos uma coisa aí que é inédita também. Nas reuniões mensais da diretoria, nós disponibilizamos um link e uma plataforma que todo associado, ele acessa e ele acompanha a reunião da diretoria. Então, ele sabe o que está sendo discutido, ele sabe os projetos, os planos que estão sendo colocados em pautas. Então, isso fez abrir a associação comercial. Trouxe um ar bacana para a associação comercial e que é um trabalho que a gente já fazia antes de assumir a associação comercial. Com o trabalho do leilão do Hospital de Câncer, a gente sempre esteve à frente, ajudando, levantando essa bandeira. Ajudamos, no ano passado, o presidente, então, que foi o Jair. Amar, que a gente sempre fez esse trabalho também. E esse trabalho que nós estamos fazendo na associação comercial é justamente isso aí, para ajudar a comunidade, porque o diretor da associação comercial não tem salário. Ele vem para cá trabalhar de graça. Eu saio dos meus empregos e venho para cá trabalhar de graça. Então, é isso que a gente faz para movimentar o comércio, porque a gente é do comércio, nós somos empresários, somos da cidade de Ariquemes, nós estamos com o nosso produto, você sabe, presente em nove estados, com o energético Blue Way, enfim, e a gente sabe que Ariquemes é o nosso berço. Então, nós temos que dar uma mão para o nosso comércio, porque nós somos aqui. Além de eu nascer aqui, a nossa indústria, o nosso negócio é aqui. Então, é um trabalho que a gente faz feliz e com o apoio da imprensa, que a gente pode esplanar isso aí. Porque muitas vezes as pessoas podem estar pensando que, por que essa diretoria faz esse trabalho de graça? Tem alguma coisa aí? Não tem. Está aberto, todo mundo pode acompanhar. E vocês vão ver que realmente o único objetivo é ajudar a nossa comunidade, ajudar o nosso comércio. Bom, eu quero fortalecer uma fala sua quando você falou que você deixou bem claro que a preocupação, primeiro, é com vidas. Porque o comércio tem um segmento que foi muito afetado, inclusive o segmento seu. Você tem uma empresa que trabalha com eventos, que é muito conhecida, fez grandes eventos, que é o Som da Porteira. E talvez quem está em casa organizava eventos, fazia um som, fazia festas, e desde que iniciou a pandemia esse pessoal está parado. alguns deles já tiveram que partir para a outra e outros a gente nem sabe a situação real. Então, a pandemia, ela tem afetado muitas pessoas e o comércio foi afetado de todos os segmentos. Mas esse segmento, que é o seu, você pode até falar melhor do que isso, tem pessoas que já não tem mais, quando isso tudo, a gente poder realmente ter eventos, poder estar próximo um do outro, tem pessoas que não voltam mais para esse ramo. E isso é triste também, não é, Fernando? É verdade, o ramo do evento ficou muito prejudicado, isso no Brasil inteiro, aliás, no mundo, mas aqui eu tenho uma empresa realmente que é de sonorização, que é a Som da Porteira Produções, e essa empresa, ela teve que colocar todo o seu equipamento no depósito, encostar o caminhão no pátio e ficar aguardando. Nós temos, a empresa não fechou, porque eu tenho outros negócios e mantenho ela aberta, mas nós tivemos aí empresas que realmente já fecharam, que não voltam mais, já colocaram os equipamentos para venda, e foi uma atividade que realmente parou. Essa, infelizmente, não consegue voltar, eu não vejo, antes de maio, uma esperança de voltar. Nós temos os nossos amigos músicos, que esse você tem mais contato ainda por causa dos eventos que a sua empresa estava, e esses também estão sofrendo muito. Estão, estão. Então, bandas que já fecharam, não voltam mais, músicos que estão trabalhando com outras atividades. Nós temos aí o caso do nosso amigo Sucata, que vai fazer uma live esse final de semana, está realizando. Enfim, que realmente estão passando por uma situação muito difícil. O setor da noite, o setor de eventos, nós temos aí as decoradoras, as cerimonialistas, todos parados, todos parados. Então, assim, é uma situação bem difícil, bem delicada, mas a gente tem a esperança de que a gente consiga concluir essa vacinação. Infelizmente, o Brasil ainda não chegou em 3% das pessoas vacinadas, porque para produzir a vacina não é de um dia para o outro. A gente vai levar ainda esse ano inteiro para a gente ter 100% da população vacinada, mas a esperança é a última que morre. Nós somos empresários e a gente tem que buscar alternativas para a gente manter geração de emprego, manter o comércio funcionando, porque se nós, que somos empresários, que mantemos a geração de emprego, a gente desistir, você imagina aquele pai de família que necessita daquele emprego. Então, nós teremos aí várias, uma tragédia muito maior, muito maior que a própria doença. Então, realmente, manter o comércio aberto, controlando o avanço da Covid, é muito importante nesse momento. Importante frisar que o Fernando Villas participou, fez parte desse plano que hoje o governo entendeu, o chefe da Casa Civil, Júnior Gonçalves, entendeu e abraçou, deixando o comércio aberto, com limitações e, claro, com todos os cuidados, mas o Fernando, mesmo do segmento, eu quero frisar isso daqui, mesmo do segmento de eventos, em nenhum momento pressionou para ter os eventos, para ser liberado, eventos para ter, porque sabe que o momento não permite, não é, Fernando? Tem tudo isso também. Nós temos que ser conscientes, mesmo sabendo que uma empresa está parada, todos deixando de gerar renda com ela, de faturar com ela, mesmo sabendo disso, a gente tem que ter consciência de que não é o momento para ela funcionar. Infelizmente, não é. Nós temos que agora nos concentrar nas atividades que podem continuar abertas e buscar essa solução em relação à saúde. E lembrando que a nossa preocupação agora recente é que os números de RQMs voltaram a crescer. Deram uma queda, estavam em torno de 1.300, 1.400 pessoas infectadas de área e agora voltaram a crescer. Nós baixamos ali para 500 e agora nós já passamos de 600 de novo. Então, nós teremos que atuar novamente, ver qual que foi o plano, qual que é o plano de ação que pode ser seguido agora. Nós ouvirmos o que é a Secretaria de Saúde do município, o que a Prefeitura tem de planos em relação a isso aí e a gente acompanhar. Realmente, está novamente com a nossa luzinha ligada, o nosso radar está ligado, estamos preocupados com a situação e a gente espera que a gente consiga identificar onde que está tendo esse aumento para a gente conseguir baixar de novo. Fernando, eu sei que você tem vários mentores importantes aqui que fazem parte da diretoria. Um deles é o seu pai, que é da associação, está sempre participando, opinando. Tem o senhor Aparecido também, o Cido, tem o senhor Toninho também, nós temos o seu ADI, o Paulão, o Jair. Então, esse pessoal te dá o suporte com toda a sabedoria, todo o conhecimento para aqueles momentos mais difíceis que você fala, e agora? O que eu vou fazer? Como é que eu vou dar a colaboração da CIA para esse setor? O que a CIA pode fazer? São essas pessoas aí que te ajudam no momento de decisão? Exatamente. O sangue novo, quando vem para uma diretoria, ele consegue dar aquele gás, mas nós não podemos deixar de ter o respeito pelos mais velhos. Os mais velhos são aquelas pessoas que já passaram, sabem o melhor caminho a seguir. Muitas vezes, nós tomamos uma atitude meio no impulso ali, a gente fica bravo com uma situação, mas quando tem alguém atrás da gente, bate a mão nas costas, respira, fica calmo, a gente acaba tranquilizando e tomando mais ações assertivas, que acho que é o objetivo disso aí. Então, assim, é algo que a gente traz de família, respeitar os mais velhos, respeitar opiniões dos outros, ser bem democrático, você vê que em todas essas ações que a gente tem feito, as pessoas, muitas vezes, vão na internet e não entendem, já começam a achar, está fazendo isso porque é candidato, ele está fazendo isso porque só está se preocupando em ganhar dinheiro. Não, nós não estamos com essas intenções. Então, aos poucos, a gente vai mostrando para a população que o objetivo é outro, o objetivo é fazer realmente o trabalho que é da associação comercial. E quando a gente tem essa turma, essa turma que é experiente, junto com a gente, a gente fica mais feliz, fica mais tranquilo em tomar decisões. Quando que nós conseguiríamos chamar a atenção do governo do estado de Rondônia em relação ao nosso aeroporto? Quando que nós conseguiríamos ser recebidos num Senado Federal somente como um empresário? não, mas com o apoio da associação comercial, é uma entidade respeitada, uma das mais importantes do norte do país, nós temos esse acesso dentro do Congresso Nacional. Então, assim, facilita as coisas. Aí a gente pode trazer, levar as demandas que são o que as pessoas falam. Pelo fato de a gente ser bem acessível para as pessoas, então é todo dia, as pessoas mandam mensagem no WhatsApp, o que você acha de fazer isso aqui? me encontram na rua, o que você acha de fazer isso aqui? Então, assim, a gente recebe essas opiniões, isso é muito importante. E quando a gente leva para essa diretoria que tem uma experiência muito grande, aí nós conseguimos a forma mais assertiva de levar esse projeto que essa pessoa está pedindo. Bom, Fernando, o que você mais aprendeu nesses dias aí? Não temos nem o primeiro semestre da sua gestão à frente da CIA e o que esperar dos próximos dias e o fim da área desse ano. Vai depender muito do que vai acontecer em relação à pandemia também? Vai. Nós temos que analisar as estratégias diariamente, porque está todo dia mudando, então não tem como a gente prever o que nós vamos fazer daqui a dois meses. por isso que em 40 dias nós tivemos aí uma ação por dia, quase uma ação por dia, foi muita coisa que a gente fez. Então, porque diariamente a gente tem que estar em cima, analisando o que está acontecendo, ouvindo, eu estou indo pessoalmente nessas vendas dessas raspadinhas, eu estou indo pessoalmente no comércio para a gente ouvir também o comerciante, saber o que ele quer, o que ele está esperando, qual é a dificuldade dele, então isso faz com que nós consigamos estar preparados, porque a gente está ouvindo lá o comerciante e estamos nos preparando aqui. O que ele fala para a gente é uma munição para a gente, que a gente fica preparado para atuar sabendo o que ele pensa. Porque se a gente não sabe o que o comerciante pensa, nós não conseguimos tomar uma decisão que vai agradar o comércio, que vai agradar a população. Então, como nós estamos ouvindo o que eles estão falando, nós estamos aplicando. Porém, devido a esse problema do Covid, que diariamente tudo muda, nós temos que tomar atitudes diariamente. Então, o nosso projeto muda diariamente, nossa estratégia muda diariamente. Então, a gente tem que estar em cima para não deixar a coisa voltar para trás. Com todas essas conquistas que nós tivemos nesses primeiros 40 dias, nós não podemos desistir, porque senão volta tudo para trás. E o maior desafio agora, que é essa próxima semana, esse eu posso falar para os nossos associados, é ficar em cima desse documento, para que esse documento do governo do estado de Rondônia saia. Ontem, eu tive uma conversa com o diretor do DR, tenho mantido contato com o governador do estado de Rondônia, pelo WhatsApp, e eles garantiram que nos próximos dias, semana que vem, esse contrato com a Infraero estará pronto. Isso é muito bom para a gente, a gente fica feliz. Então, é algo que nós vamos, essa semana agora, ficar com a nossa anteninha ligada, ficar em cima, não pressionando, porque o governo não precisa de pressão, ele está fazendo, mas é aguardando a oportunidade para que a gente consiga mesmo firmar o nosso tão sonhado aeroporto.